Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar essa linda fofura que é um bolo no palito no tema de Páscoa para você oferecer para o seu cliente e vender muito. É lindo para presentear e não tem o molde de silicone. Lembrando que essa semana é da Páscoa e vamos ensinar todos esses doces incríveis e deliciosos. Então para você não perder, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu começo abrindo a minha pasta branca e passando um rolo de textura. Em seguida eu corto no mesmo formato do nosso bolo de palito e agora eu vou começar a modelagem. Pego um pedacinho de pasta marrom, vou achatando para que ele fique um retângulo. Essa parte vai ser a parte de baixo do nosso balanço, então ele não vai ficar muito grosso. Para dar um efeito legal, eu passei a textura para ficar parecendo com madeira. Passo assim e encaixo para ver se está um tamanho bom. Em seguida, com a mesma massa, eu abro um cilindro fininho e encaixo na parte de cima, que vai ser a parte da corda desse balancinho. Eu removo a parte lateral para tirar o excesso da minha pasta. E agora vamos fazer a modelagem da coelhinha. Eu faço uma coxinha, abro a pasta rosa, com esse cortador de babado circular, eu faço essa parte da sainha. Eu divido, porque ela está em camadas. Se você tiver um molde de silicone com o formato do vestidinho, você também pode estar usando o que fica bem bonitinho. Aí eu abro um pouquinho essa parte do babadinho, para dar um efeito de leveza, e encaixo mais uma camada em cima. Vejo se ficou bom. Ajeito para tirar qualquer rebarba. E agora a gente faz a modelagem da cabecinha. Aqui você vai fazer uma bolinha, e vai fazer essa marcação com os dois dedos. Vai fazer um furo com o bolhador, encaixar a pasta preta na cavidade, dando preferência na parte superior. E depois vai encaixar mais uma bolinha branca, que vai ser a parte dos olhos. Eu ajeito com o meu bolhador. Faço um cilindro, encaixo na parte do nariz. Faço a marcação com a esteca faca. Com uma bolinha rosinha, eu faço a partezinha do nariz. E agora eu ajeito com um pedacinho de bolinha preta, a parte dos olhos. Que eu gosto bastante de dar esse efeito, que fica bem diferente, e fica bem bonitinho. Faço a sobrancelha, e encaixo para ver se já vai ficar num tamanho bom. Aqui eu abaixei um pouco, porque eu achei que estava muito alto. Vejo se está num bom tamanho. Encaixo as mãozinhas, os braços eu faço uma coxinha alongada. E encaixo, marcando a parte da palminha, para que ela fique presa nessa parte aqui de cima do nosso balanço. Agora eu faço os pezinhos, que são duas coxinhas. Faço a marcação. Em seguida, eu vou fazer a orelha, que é uma coxinha alongada. Vou colocar o bolhador para dar essa cavidade. Coloco um pedacinho de pasta rosa. Se você ficou com alguma dúvida nesse passo a passo, eu vou deixar a lista aqui para você, aqui embaixo na descrição, da playlist com todas as modelagens de Páscoa. Aqui a gente está fazendo a semana de Páscoa, então tem tudo para você estar assistindo. E lá tem o passo a passo de todas as modelagens em vários formatinhos de coelho. Eu ajeito, coloco mais uma camadinha do vestido, para dar volume. Agora eu passo um pouquinho de água e pego o meu biscoito triturado, que está tingido com corante verde. Se você não viu, eu já ensinei a fazer na técnica do biscoito, vou deixar aqui embaixo. Passo o corante rosa nas bochechas. Com um lacinho, aqui opcional, eu vou colocar na cabecinha dela. E depois, para fazer a marcaçãozinha dos olhos, eu pego um corante em gel branco e faço quatro marcações. Duas bolinhas maiores e duas bolinhas menores. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que ainda tem mais dois modelos do bolo de palito. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.